O curso de Arquitetura e Urbanismo da Ubra Torres forma profissionais capacitados para atuar em escalas de intervenção urbana e arquitetônica com ética, domínio técnico, habilidade criativa e capacidade crítica, científica e empreendedora. Habilita o profissional a pensar e desenhar a cidade, a paisagem e os edifícios, visando a melhoria da qualidade de vida em sociedade. A aluna Ana Carolina Gonzalez fala sobre um dos destaques do curso. O Escritório Modelo é um projeto de extensão dentro da universidade. Dá oportunidade para os alunos de entrar em contato com a prática profissional, trabalhando com diversas escalas de projeto, entrando em contato com a comunidade. E a ideia principal, na verdade, é levar o conhecimento do arquiteto urbanista à comunidade que não tem acesso a esse trabalho. Fazendo uma troca de experiências com a comunidade. O curso, através deste projeto, também realiza trabalhos na comunidade. Um dos exemplos é a atuação junto a uma aldeia indígena, a Inuporã, em Torres, fazendo levantamento e georreferenciamento, a fim de auxiliar no planejamento e disposição das moradias, bem como no bem-estar de seus habitantes. O projeto da aldeia é um trabalho muito gratificante em que a gente consegue ter um contato com uma cultura que, geralmente, os arquitetos urbanistas não têm esse contato. Então, a gente percebeu, em todas as visitas, que o projeto que foi oferecido para eles não estava de acordo com as necessidades deles. Então, a gente fez todo um levantamento, uma pesquisa, e acabou descobrindo e entendendo quais são as necessidades dele, para daí poder entrar com todo um levantamento, um estudo, do que eles precisavam, o que fazia falta para eles. Teve a turma de geoprocessamento, que foi lá e fez todo o levantamento. Então, a gente acaba adquirindo uma experiência e uma cultura nova. E é através de iniciativas como esta que o curso de Arquitetura e Urbanismo da Ubra Torres atua na formação de profissionais.